Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, público, em nome do Tiago, cumprimento ao público presente nesta noite, você que nos acompanha através das redes sociais, Facebook, Youtube, boa noite, imprensa escrita e falada. Bom, senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala em tribuna, semana passada até houve alguns questionamentos sobre minha fala referente à cooperativa que estará sendo instalada no município de Montemor nesse momento para estar atendendo o nosso município de Capivari e também o município de Elias Fausto. Estive até hoje mais cedo conversando com o nosso prefeito Vitor, falando um pouco desse importante projeto para a nossa cidade, será feito após estudos técnicos de uma parceria do consórcio Consumares, do qual Capivari faz parte, juntamente com a empresa Ambipar, que realizaram esses estudos técnicos e foi mostrado através deles que Capivari hoje não teria condições de estar instalando uma cooperativa de reciclagem em Capivari. Então, perante esses estudos, foi decidido que essa cooperativa vai para Montemor. O que Capivari estará fazendo para dar sequência nesse projeto? Será implantado em nosso município a coleta seletiva. Será terceirizada essa coleta seletiva nesse primeiro momento e a empresa vai vir para somar e não vai tirar o sustento de ninguém, de nenhum catador. Ele vai vir para somar com o município e, quem sabe, até aumentar o número de produtos recicláveis que o catador possa estar trazendo para si para estar vendendo e levar o seu sustento para dentro de casa. O material que não for coletado, a empresa estará fazendo essa coleta e destinando até Montemor. Nesse projeto, nessa primeira etapa, serão abertas três vagas para que os catadores que tenham o interesse de estar trabalhando nessa cooperativa em Montemor, possam estar aprendendo como que funciona dentro de uma cooperativa de reciclagem, como que funciona o trabalho ali dentro. Então, haverá essa oportunidade para eles, para que eles possam adquirir conhecimento e, nesse período de estruturação, onde Capivari realmente tem o local, só que não conta com uma infraestrutura necessária nesse momento. Enquanto Capivari for ter esse barracão devidamente, com uma infraestrutura que é necessária, que as pessoas que ali vão trabalhar, tenham condições de trabalho, possam ter seus EPIs e todas as recomendações necessárias, o nosso prefeito Vitão estará instalando essa cooperativa em Capivari. Mas, nesse primeiro momento, essas três pessoas que queiram estar participando dessa primeira fase do projeto, terão condições de aprender como trabalha dentro do cooperativismo e, também, posteriormente, quando instalado em Capivari, essas pessoas servirão de multiplicadores. Elas levarão conhecimento para outras pessoas e, assim, instalarem nosso município junto com pessoas técnicas, tanto do consórcio quanto da Ambipar, essas pessoas trabalharão em Capivari. Mas, nesse primeiro momento, estará sendo levado para Montemor, será feita uma licitação para que a empresa vencedora faça a coleta seletiva e destine esses materiais até Montemor. Até foi um pedido de uma das empresas da cidade que desse o start lá, que é uma empresa que todo mundo conhece, que é a Tetra Pak, que está instalada em Montemor, que estará supervisionando essa primeira etapa do projeto. Já com o barracão pronto, dentro da cidade, com toda a infraestrutura necessária e a própria Ambipar estará fazendo a doação de alguns equipamentos para essa primeira fase do projeto. Então, o projeto é esse, não é que a Capivari não tenha. É que, nesse momento, não temos condições de ter um barracão totalmente adequado para receber essas pessoas. E também, quem sabe, futuramente, possamos estar pensando num fundo para essas cooperativas. Estive visitando algumas delas, acho que alguns vereadores já visitaram também uma cooperativa de reciclagem e modelo na cidade de Santa Bárbara. Juntos somos mais fortes. Uma cooperativa organizada, onde a Ambipar participou diretamente da estruturação e hoje ela acabou se tornando referência em nossa região. Falando um pouco, senhor presidente, dos anúncios feitos pela prefeitura, pelo nosso prefeito Vitão na semana passada, onde, ao redor dos bairros do Moreto, Jardim Elisa, Jardim São Marcos, será feita toda uma obra de infraestrutura e mobilidade urbana dentro daquele empréstimo que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal. Estive hoje com o prefeito mais um projeto que só não teve início hoje devido ao mau clima, devido às chuvas que tivemos no dia de hoje, mas a obra era para ter iniciado hoje. Não iniciou por conta desse motivo. E fui ali, e quero que a casa reforce essa indicação, em conversa com alguns moradores ali da rua Antônio Bóquio, ali para baixo, o esgoto perante a última enchente que Capivari teve, levou-se todas as tubulações ali do córrego que corre atrás da rua Antônio Bóquio. Então, quero, Laysa, que você, se por gentileza, fazer uma indicação para que a prefeitura, quando iniciar a parte de canalização do córrego ali da Avenida José Aniquino, ali do antigo Baribote do Patu até o trecho que será contemplado na obra, possa fazer essa extensão dessa rede de esgoto que foi estourada ali na rua Antônio Bóquio devido às últimas enchentes. Então, queria reforçar esse pedido junto, conversei com o prefeito, é uma obra mais ou menos de oito meses, e já deixei esse pedido, mas gostaria de reforçar através de uma indicação. São, se eu não me engano, em torno de 100 a 200 metros de tubo que serão necessários. E, para finalizar, senhor presidente, gostaria de pedir o apoio dos demais pares hoje, nessa casa, entrará um projeto de lei de minha autoria, que instituirá a Semana da Educação Financeira nas escolas do nosso município de Capivari. Um projeto que vem para agregar conhecimento aos nossos jovens, aos nossos alunos. O projeto tem por objetivo instituir e incluir no calendário do município a Semana da Educação Financeira, realizada anualmente no mês de junho, na rede municipal de ensino. A Semana da Educação Financeira será realizada junto aos anos iniciais e finais do ensino fundamental da rede pública. Fica, desde já, autorizado a administração pública a celebrar convênios e parcerias com entidades públicas e privadas para alcançar os objetivos previstos na lei. E o Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, sendo que as despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias ou suplementadas necessárias. Então, gostaria de estar pedindo o apoio dos demais pares, uma lei que vem para somar com o nosso município e, quem sabe, futuramente, essa lei sendo aprovada, o nosso secretário José Lucas, juntamente com toda a equipe técnica da secretaria possa estar implantando na nossa grade curricular essa matéria tão importante para os nossos jovens. Senhor presidente, o que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Continua livre a tribuna. Com a palavra, Eduardo Nelson. Muito obrigada. Amém.